Bora pra análise sem spoilers do filme Chamas da Vingança, filme baseado na obra do Stephen King. E esse filme aqui é um novo filme distribuído pelo Universal Pictures, que estreia dia 19 de maio no cinema. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem Discord, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E vocês podem também ser membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. Bora dar um like aqui nesse vídeo. E esse aqui é o novo filme baseado aqui no livro do Stephen King, Chamas da Vingança. Ele conta a história da Charlie, que é uma menina que tem poderes pirocinéticos. Ela tem o poder ali de entrar na mente da pessoa e ela libera as emoções dela através do fogo e de explosões. Só que a agência ali que criou a mutação e injetou ali nos pais dela, agora estão percorrendo o mundo atrás dessa menina pra tentar controlar e estudar esses poderes dela. É, eu vou dizer pra vocês que a premissa do filme é bem interessante. A gente tem a menina ali com os poderes totalmente descontrolados e ela tá fugindo ali com a família pra se proteger. E o filme ele começa bem, ele começa a mostrar a vida dessa menina, tanto a vida em família quanto a vida na escola e o quanto ela sabe desses poderes que ela tem. É, só que em algum momento a gente sabe que a agência vai começar a ir atrás da menina e da família dela. E aí nesse momento do filme o filme assume assim um tom mais de ação, em que ali a gente tem os poderes descontrolados e a tensão que vai surgindo a partir desse momento. E no terceiro ato ali, onde tudo literalmente tinha que explodir, o filme acabou ficando um pouco morno, um pouco previsível. Agora uma coisa que a gente tem que comentar aqui, que o filme em alguns momentos, ele assume um tom ali que a gente pode fazer referência ao Stranger Things. Eu acho que ele bebe bastante da fonte ali do Stranger Things, tanto na maneira como o filme aborda os poderes sendo manifestados, até pela própria trilha sonora que lembra bastante o Stranger Things. Inclusive a trilha sonora aqui é composta pelo lendário John Carpenter. E assim como no Stranger Things a gente tem aqui muitas referências dos anos 80, principalmente ali num flashback onde a gente conhece ali toda a origem da Charlie, que rolou ali com os pais dela anos atrás. É, nessas cenas ali a gente tem aquelas vozes concluídas ali do médico, aquelas cenas com aspecto envelhecido. Confesso até que foi uma das partes do filme que a gente mais gostou, né? E é fácil identificar também vários elementos aqui do Carrie a Estranha, que também é um filme baseado ali, né, no livro do Stephen King. Então todo o descontrole de poder, toda a parte de explosão, assim, com as emoções, e também toda a questão do fogo e tal. Então tem muitos elementos aqui nesse filme que a gente consegue linkar com o Carrie. É, agora confesso que um elemento que atrapalhou bastante a experiência do filme é que ele é muito baseado na relação da Charlie com o pai dela, e eu acho que essa relação aqui no filme não funcionou muito bem. O Zac Efron ali, ele faz o papel do pai da Charlie, e infelizmente não convenceu, assim, ele pareceu um ilustre desconhecido, não tinha química entre os dois, então as cenas não ficaram muito legais, ficaram muito mornas. É, o roteiro do filme, ele se sustenta bastante na relação entre os dois, então até por esse aspecto também as cenas não funcionaram muito, ficaram um pouco esquisitas, né? Eu gosto do Zac Efron, mas aqui nesse filme o personagem dele ficou sem emoção, sem entrega, assim, ficou muito sem graça. É, a Ryan Keira Armstrong, que é a garotinha aqui, ela até se esforça em alguns momentos, ela apresenta ali algum carisma e tal em algumas cenas, eu acho que até funcionou aqui no geral a participação dela, né? Mesmo ali em situações que os efeitos não estavam ajudando muito, e nem as atuações em geral naquela cena também não. É, e a direção é do Keith Thomas, né, que ele não tem uma bagagem muito grande, assim, de direção no histórico dele, e ele tinha a missão aqui de adaptar uma obra do Stephen King, né, que é um autor lendário de histórias de terror. Ah, eu vou dizer pra vocês que nós dois aqui somos apaixonados pelos livros do Stephen King, nós realmente somos fãs, e assim, a gente já conhece o histórico de filmes adaptados, e a gente sabe que o histórico não é exatamente muito bom. A gente tem alguns grandes filmes adaptados, mas outros muitos não muito legais. Então quando a gente viu ali que a Blumhouse ia botar um diretor com não tanta experiência, assim, pra fazer esse filme, a gente já ficou com uma pulguinha atrás da orelha, né? É, um aspecto da direção que talvez tenha realmente atrapalhado aqui, seja a química da família, né, e muito talvez da direção sobre o Zac Efron, né, e a gente já viu boas atuações do Zac Efron, por exemplo, no filme do Teddy Bunny. É, a sensação que ficou realmente de que ele foi bem mal dirigido aqui nesse filme. E aí outro problema aqui são os efeitos visuais também, que dão aspecto de filme de baixo orçamento. É, algumas cenas ali com o fogo tinham que tossir pra ser épicas, mas assim, a gente viu cenas caídas, assim, às vezes dá a impressão que o diretor ligou um holofote pra alaranjar a cena e deixar a cena mais quente. É, e tem outras pequenas decisões, assim, como tem, por exemplo, um personagem que ele dá uma viradinha assim de pescoço, que dá uma cara de filme B também, e algumas decisões estranhas de direção que não funcionaram tão bem aqui no filme. A gente até curte assistir esse filme, assim, do começo até o final, mas são muitos probleminhas técnicos e de atuação que atrapalham bastante a experiência, né? É, dá a impressão que a gente queria assistir uma tela quente, né? Sem querer fazer um trocadilho com fogo. E a gente acabou assistindo o filme Sessão da Tarde, né? Então a nossa nota final pro filme Chamas da Vingança é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!